Então aqui o senhor está... Não levanta a mão pra mim, tenha o mesmo tratamento Tenha o mesmo tratamento que eu estou tendo para com o senhor Pessoal, eu preciso da ajuda de vocês Vou retirar aqui pra eu conseguir conversar melhor Preciso que todos vocês que seguem a Ronda do Consumidor Vão até as plataformas do governador Romeu Zema Porque é grave o que vocês vão ver nesta reportagem Instagram do governador é Arroba Romeu Zema Oficial E eu preciso que vocês levantem no Twitter A hashtag Hashtag Zema Absurdo O governador do estado de Minas Gerais Precisa observar O que está acontecendo em uma instituição Que tem uma parceria É credenciada por um programa público Então tem investimento público Em uma empresa Que vocês vão julgar aí O absurdo que aconteceu durante esta reportagem Então por favor Arroba Romeu Zema Oficial no Instagram E no Twitter oficial do governador Levantar a hashtag Zema Absurdo Para que o governador Volte os seus olhos Para esta instituição E aí Eu fiz um story Falando o que nós gravamos lá Estou recebendo muitas mensagens Dos alunos Acabei de chegar à minha casa Acabei de sair da reportagem Na verdade Estou chegando à minha casa E uma das mensagens é a seguinte Vi que você está na grau técnico contagem Se você estiver falando do projeto Do trilhas do futuro Que é o projeto do governo do estado Com esta instituição No qual faço parte Nossa situação como aluno está complicada Todas as outras instituições Que fazem parte desse projeto Como o Senai e o Enferminas Já receberam o vale transporte e alimentação A nossa é a única que está Com esse atraso de duas semanas Alunos estão sendo prejudicados E não temos uma explicação Sobre toda essa situação Então ainda não sei De que se trata isso aqui Mas Zema Absurdo Está acontecendo Em uma instituição Credenciada Para um programa Do governo Do estado de Minas Gerais O seu governo Arroba Romeu Zema Oficial Instagram e Twitter Vamos para a reportagem A Ronda do Consumidor Está na cidade de Contagem O bairro é Eldorado Já gravamos aqui E hoje A Karine Lopes Está do meu lado Porque nós vamos A Grau Técnico Grau Técnico É uma escola De cursos técnicos Que tem bastante Bastante unidades Aqui na região metropolitana De Belo Horizonte Oferecendo Como eu disse Cursos técnicos Ela Primeiro ofereceram Para ela Um curso Ficou sabendo Da existência Deles Foi para casa Pensou Passou um tempo A Karine decidiu Karine Decidiu Eu vou fazer Um curso técnico Então Deixa eu entrar Em contato Lá Com a Grau Técnico Você veio aqui Karine Você fez por telefone Tudo por telefone Isso é importante Então preste atenção Já que esse é um detalhe Importante Que vai nortear Nossa reportagem Mas enfim Você mandou mensagem Por telefone Pelo aplicativo WhatsApp Isso E como se deu Essa contratação Passaram o orçamento Enfim No primeiro momento Me explicou tudo Sobre o curso Em relação A mensalidade Tamanho do curso E tudo E aí que eu tinha Que fazer a matrícula Fazer o pagamento Da matrícula E aí esse pagamento Também foi feito Virtualmente Eu mandei o cartão E eles fizeram O pagamento aqui Ok Então pronto Olha O curso era técnico Opa Técnico Em segurança do trabalho Técnico Em segurança do trabalho Ela escolheu Esse curso Já começa Um problema aqui Por que? Falaram pra ela assim É Pro WhatsApp mesmo Manda aí a foto Do seu cartão De crédito Eu oriento a vocês Não façam isso Tá E nós vamos fazer Aí a sua matrícula Você tem que pagar 99 reais A título de matrícula Mas cadê o contrato? A consumidora Não tinha tido acesso Ao contrato ainda E o contrato Deve anteceder Qualquer pagamento Por que? Porque no contrato Que vão estar ali Arroladas Todas as cláusulas Que vão gerar Obrigação Para o consumidor Como que ele vai Já fechar um negócio Sem ter acesso Às cláusulas Artigo 6º Do Código de Defesa do Consumidor Direito básico Informação Direito básico Para o consumidor Mas enfim Pegaram então Fizeram lá o cartão Cobraram os 99 reais Não fizeram o cartão Cobraram no cartão Os 99 reais E depois te mandaram o contrato Aí veio uma surpresa ruim Carine Não gostou do contrato Por que Carine? Porque no contrato Falava que eu não poderia Desistir do curso Continuaria sendo cobrada As mensalidades Até o final do curso Só que eu moro longe E eu fiquei com muito receio De por algum motivo Eu ter que parar o curso Aí eu não quis continuar A Carine mora em Esmeraldas Vocês que nos acompanham De todo o Brasil Podem não saber Esmeraldas Não está na cidade de Contagem É outra cidade Distante daqui do Eldorado Então ela fez uma Ela teve uma decisão racional Ela falou Tá Aí a atendente havia falado Para você assim Estou mandando o contrato Dá uma lida Se você concordar Deu um ok Aí você mandou o que para ela? Mandei já desistindo do curso Porque eu li Não concordei Já desisti imediatamente Pronto Já desistiu E aí Veio a informação De que o estorno Não fazia estorno Estorno não fazia Não poderia ser realizado Aí eu estou vindo para cá Porque a produção conversa Com os consumidores Muito bem antes Mas eu sempre gosto De ter um bate-papo Com o consumidor Antes da gravação E aqui Conversando com a Karine Eu obtive a informação Mais clara Que toda a negociação Foi feita por WhatsApp Então eu que estava Com a estratégia De trabalhar no artigo 39 Do Código de Defesa do Consumidor Vou preferir trabalhar no 49 Porque o 49 é ainda mais claro Contratações feitas Fora do estabelecimento comercial O consumidor tem 7 dias Para desistir E ponto final Não tem que apresentar Justificativa Não Ele só fala assim Não quero mais não E aí Tem que ser feito Os devidos ressarcimentos Ao consumidor Nós vamos agrar o técnico Para conversar com eles Porque a Karine já tentou Mandou mensagem Do WhatsApp Tem conversas e tal E não Não pode Não pode A decisão final foi Não fazemos ressarcimento O caso está com o jurídico Então vamos agrar o técnico Para conversar com eles Para ver Como nós vamos resolver Esse caso E ouvir deles O que eles têm a dizer Acompanhe vocês Mais um caso Para a Ronda do Consumidor Grau técnico Estamos chegando Fica aqui na Avenida João César de Oliveira No Eldorado Vamos lá Karine Ninguém pode conversar comigo Boa tarde Tudo bem Da Ronda do Consumidor Eu sou o Ben Wind Tem uma consumidora Karine Que precisa ter um problema resolvido Quem pode me atender Isso Pois não Obrigado Vamos aguardar aqui Por favor Não vamos aguardar aqui dentro Vamos lá Por favor Só para me poder chamar uma pessoa Não, mas eu vou aguardar a pessoa Aqui não tem problema Por favor É até uma questão de educação básica A gente aguarda O que é que a gente aguardar na rua? Vamos esperar Boa tarde Tudo bem Como é o nome do senhor? Luiz Luiz Eu sou o Ben Wind Da Ronda do Consumidor Esta é a Karine Karine Lofx O senhor é representante da instituição? Eu trabalho aqui Tá A Karine No dia 17 de dezembro Fez um 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 Primeiro Princípio de negociação Pelo WhatsApp Com a escola de vocês A gente poderia sair por favor? Por qual razão? É porque aqui é só Para o ambiente de estudo mesmo Para a gente não atrapalhar os alunos Não, mas a gente pode ficar no canto Porque eu acho que não vai ficar Realmente nem cordial Para a imagem da empresa Que tem uma parceria Com o governo do estado Chamar uma equipe de reportagem E um consumidor para a rua Mas se o senhor quiser Eu vou sem problemas O senhor prefere? Tá, então vamos É só pontuar aqui Que o governo do estado de Minas Gerais Esta instituição é participando Do projeto Trilhas do Futuro E iniciativa do governo de Minas Gerais Que oferta vagas gratuitas Em custo técnico do estado Isso é importante A postura de uma escola Que tem parceria com o governo do estado Fazer uma negociação Ou vir um consumidor na rua Mas enfim O nome do senhor é Eu não estou dando a autorização De expor minha imagem Só que o senhor Luiz Está conversando comigo agora Representando a Grau Técnico Não, não Então traga alguém por favor Que represente a Grau Técnico Eu só preciso conversar Com quem represente a Grau Técnico Não, não Sem as imagens Se você quiser conversar lá dentro O senhor Você quer entrar? Olha O senhor vai conversar Representando a Grau Técnico Ou não? Não tem problema A matéria O senhor deve saber Que quando uma matéria jornalística Inicia Ela é publicada Então até aqui Eu não estou dando direito De expor minha imagem Tudo bem Tá bom Ela vai ser publicada Independente disso Vamos voltar aqui para o tempo Não, não, não Por favor Faça favor Faça favor Aqui eu estou numa recepção Não, não Isso vai chegar ao governador Romeu Zema Por favor Você está dentro da empresa Faça favor aqui Você não pode fazer nada além Eu estou em um espaço Que é aberto Por favor Por favor Por favor O senhor sequer ouviu Qual é a queixa da consumidora Eu estou chamando Para conversar lá dentro Você quer conversar lá dentro? Primeiro o senhor chamou Para conversar na rua Depois o senhor veio questionar Direito de imagem Que não existe Que não existe Que não existe para representantes Pessoas jurídicas Mas tudo bem Se quiser chamar a polícia Vai ser ótimo Vai ser ótimo Vai ser uma maravilha Se o senhor quiser continuar Conversando na rua também Está ok Está tudo bem Faça favor Carina Ele está dizendo que é uma tentativa De entrada na instituição Vamos aguardar É uma equipe de reportagem Eu gostaria de contar com a audiência Para ele as plataformas Do governo do estado de Minas Gerais Ao governador Romeu Zema Para mostrar para mostrar Para que a sua assessoria Assista qual está sendo o comportamento De uma instituição Que tem participação Em um projeto do governo do estado Primeiro convida a equipe Não sequer ouvem Qual é a demanda do consumidor Querem conversar na rua Depois aciona uma polícia Para a equipe de reportagem Sem sequer ouvir Qual é a demanda do consumidor Que isso chegue Eu vou deixar as plataformas Do governador Que isso chegue lá Por favor Eu devo aguardar a polícia? Eu chamo também Chama também, por favor Fala que é a ronda do consumidor Aciona a viatura da polícia Que aí chega mais rápido Quem sabe? Imagino o que você não passou Tentando resolver esse problema Sozinho Se com a equipe de reportagem O tratamento é esse Mas isso vai chegar Ao gabinete do governador Isso vai chegar Por quê? Porque tem dinheiro público Sendo investido Em uma instituição Que não está respeitando O direito do consumidor Pelo jeito que nos trataram Não deve estar em jurídico nenhum Deve estar esperando alcançar Eu estou impressionado Com o fato de nem ter ouvido Qual é o seu problema Demonstrando completo desrespeito Às demandas do consumidor Mas como que o senhor vai se dispersionificar da pessoa física? O senhor é um representante de pessoa jurídica O senhor está identificado como grau técnico E o senhor... Ponto Ponto final Então aqui o senhor está... O senhor não levanta a mão para mim Tenha o mesmo tratamento Tenha o mesmo tratamento que eu estou tendo para com o senhor Você está sem falar Tem câmera ali Ah, então por que eu não posso filmar? O senhor pode É a câmera de segurança da escola E a minha é a câmera de imprensa Pois é, a câmera de imprensa A polícia militar está chegando Não tem conversa Me tira daqui então Me retire daqui Eu estou aguardando Estou aguardando a viatura da polícia Eu estou aguardando Ponto final E vou aguardar aqui Ah, pronto Eu estou pedindo como representante agora do estabelecimento Que você saia da... Eu estou... O senhor sequer ouviu a demanda O senhor sequer ouviu a demanda do consumidor Isso vai ser publicado Isso vai ser... Eu não tenho problema nenhum com o senhor gravar O senhor pode gravar no celular O senhor pode gravar no circuito interno de TV Pode pedir para todas as pessoas gravarem Isso vai ser... Isso vai ser... Isso só me caluniar O senhor ainda vai responder o processo judicial Agressão de quê? Agressão de quê? Qual agressão? O senhor disse que eu estou te agredindo Você está invadindo... Ok, qual a invasão? Isso aqui é uma pessoa jurídica Você precisa estudar Isso aqui é uma pessoa jurídica Nós estamos aqui com um consumidor A partir do momento Se o senhor tiver educação de me escutar A sair... Vamos aguardar a polícia militar Já falaram o que estão vindo, né? Ok, pronto Quem falou isso? Onde está escrito isso? Bicho, pega o código Eu não sou bicho Eu sou bem mente da Ronda do Consumidor Tem mais um que discutir Eu sou jornalista Da Ronda do Consumidor Pois não Não Ah, só isso Ok, tá Vamos aguardar Sequer ouviram qual é a demanda do consumidor Parabéns Isso vai chegar ao gabinete do governador Que o dinheiro público está sendo investido em uma instituição Que quando o consumidor tem um problema Que está flagrante Que está flagrante E flagrantemente em desconformidade Com o código de defesa do consumidor O senhor vai responder para o calúnia Quem eu estou ameaçando? Eu estou ameaçando Isso vai na íntegra Isso vai na íntegra E o senhor vai responder Aí sim o senhor vai responder pessoalmente para o calúnia Você também Tudo bem, não tem problema nenhum Tem um departamento jurídico lá pronto para atender as suas demandas Acabei de passar com a advogada aqui Tudo bem, tá certo Eu não vou bater volta com o senhor Acabei de conhecer há 5 minutos Se ele não se recusar Se ele não se recusar Você chama a polícia E a polícia está vindo Então o senhor para de fazer show E deixa a polícia chegar Ponto Tem que continuar Só estou pedindo encarecidade Que você pode não proteger as pessoas Tem a competência De um profissional Tem a competência de um profissional Escute qual é a demanda do consumidor Eu estou pedindo encarecidade Eu não vou sair Eu estou em espaço Acessível ao público Tudo bem Calunie mais Calunie mais O senhor responderá judicialmente Calunie mais Calunie mais E vai na íntegra Por favor Vai na íntegra Vai ao ar na íntegra Tudo isso que está acontecendo vai ao ar Pode ter certeza disso Não tem problema nenhum com isso Ok Que bom que o senhor não tem problema nenhum com isso A gente tem que ver isso A gente está pedindo encarecidamente que saia E vocês não saiam É, isso Sem ouvir a demanda do consumidor Sem ouvir a demanda Vamos aguardar, tá Carine É, embora Embora Eu não represente a grau técnico Mas eu peço desculpas por esse constrangimento Que você está passando como consumidora Porque consumidor nenhum deve passar isso A polícia está vindo Vamos aguardar Vamos fazer o boletim de ocorrência E aí a reportagem vai ser publicada na íntegra E a grau técnico vai passar esta imagem Para toda a audiência de todo o Brasil Ok Imagem de pessoas Vai estudar Aqui é um escola E o senhor está falando um negócio desse De uma ignorância sem tamanho Sim Talvez aqui então possam ensinar Enfim, tecnólogo Tecnólogo em ciências jurídicas Para ver se o senhor aprende Até agora é bom pontuar Que até agora Não sabem sequer qual é a reclamação da consumidora Não sabem Isso é importante pontuar Até agora A grau técnico não sabe Qual é A situação da consumidora Por quê? Porque está preocupado em expulsar A consumidora e a equipe para fora Mais preocupado com isso Do que em ouvir Qual é a demanda do consumidor Já acionaram a polícia para a equipe Tudo bem, a gente vai aguardar Tá Conseguiu comprar alguma coisa? O que é o que é o que é o que é o que é? Tudo bem Não entendi Não, a gente sempre quis conversar Inclusive eu acionei também a polícia militar Você vai atender a ocorrência deles ou a nossa? Ou a ambas? Não, aqui eu vim saber qual é a situação Ela é que você parou com a aposta Estou filmando e não passou O que está acontecendo é isso aqui E nós vamos publicar Porque nós estamos fazendo uma reportagem Eles não ouviram o caso da consumidora até agora Deixa eu apresentar ao sargento Diogo e ao cabo Vaita Essa é a Karina Karine Lopes Que ela é Na verdade quase foi Consumidora aqui Da Grau Técnico A senhora pode ouvir agora a situação? É, a gente prefere ouvir vocês sem as câmeras Que é um direito nosso também O que vocês sem as câmeras E não usar reservado Só sair da entrada O que aconteceu inicialmente Foi que vocês expulsaram a gente daqui do colégio Da recepção E colocaram a gente lá para fora Mas tudo bem Mas então eu falo para o sargento O que é o caso dela Faça o favor aqui O artigo 49 Dispõe do Código de Defesa do Consumidor Que o consumidor pode desistir do contrato No prazo de 7 dias A contar de sua assinatura Ou do ato de recebimento do produto ou serviço Sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços Ocorrer fora do estabelecimento comercial Especialmente por telefone ou a domicílio A Karine, no dia 17 de dezembro Entrou em contato com a escola Por esta mensagem Interessada num curso de técnico de segurança do trabalho Antes que lhe fosse apresentado qualquer contrato Solicitaram que ela fizesse um pagamento de 99 reais Que foi feito Após esse pagamento feito Mandaram o contrato Ela não concordou com as cláusulas Que inclusive, de acordo com o artigo 51 Uma porção das cláusulas são abusivas E nulas de pleno direito aqui Ela não concordou E solicitou então O estorno dos 99 reais pagos Desde então Não pode fazer estorno Não fazemos estorno Não fazemos estorno Enfim E de acordo com o texto legal O artigo 49 Esse estorno deve ser feito No prazo de 7 dias Porque a contratação se deu Ou a pretensa contratação se deu Por aplicativo de mensagem Então não há nenhuma dificuldade nisso É só fazer a restituição Dos 99 reais pagos pela consumidora E você não está disposta a conversar Para poder... Claro sim Sem as câmeras Mas a gente já conversou A consumidora já apresentou a demanda dela Nós acionamos também a polícia militar Para fazer o boletim de ocorrência Porque a forma como fomos recebidos aqui Inclusive isso vai ao ar Deixou a gente em clima de insegurança Não quiseram... Só um minutinho, senhora Vilma A escola não é obrigada a receber Nenhuma aluna Nenhuma aluna, desculpa Nenhuma pessoa Deixar entrar nenhuma pessoa Que não seja referente Inclusive eu já pedi Com a senhora Do lado da escola Senhora Vilma Não vamos nem discutir isso O controle de acesso de alunos É esta catraca aqui Daqui para trás Qualquer consumidor Não, senhora Deixa eu terminar de falar Que você vai entender Daqui para trás Qualquer consumidor Pode adentrar livremente Estas catracas Não foram violadas Nós não transpusemos as catracas Não vamos discutir isso Então por que você está falando Se a gente não vai discutir isso? Não vamos discutir isso Por quê? Porque eles não... O controle de acesso de alunos Não, não Não, não Não, não, senhora Não, não, senhora A senhora não vai fazer isso? Não Aí se vocês puderem Sair, por favor Não, eu vou lavrar o boletim de ocorrência Vai ser lavrado aqui Eu não vou sair Enquanto não encerrar a reportagem Eu não vou sair Pronto O direito já foi O direito Tudo bem Vai ser publicado A senhora Nós estamos aqui Com licença, senhora Vilma Sim Eu estou nesta trajetória Há tempos Eu sei o que eu estou falando A senhora está diante de uma pessoa Que tem muito conhecimento E aqui no estado de Minas Gerais Sem querer dar carteirada nenhuma A senhora Hoje eu sou o principal nome da defesa do consumidor Aqui eu sei o que eu estou fazendo Não estou violando o direito do consumidor nenhum Esta reportagem Bem como qualquer outra que nós fazemos Já fizemos centenas delas Vai ao ar na íntegra O que a senhora pode fazer depois É o que? Acionar o poder judiciário O tribunal de justiça vai apreciar Como tem feito recorrentemente As nossas demandas E já é jurisprudência no tribunal de justiça O nosso trabalho é legítimo Pode sim ser feito da forma como estamos fazendo Em momento nenhum as catracas que controlam acesso de alunos Foram violadas Se a senhora está com orientação do jurídico Da senhora diferente de seu respeito Mas enfim A demanda da consumidora é só essa A lei está clara Se a escola se comprometer a fazer o ressarcimento A matéria termina aqui Se não Se não A gente vai lavrar o boletim de ocorrência Para quê? Para ajuizar uma demanda contra a escola Porque está claro o direito Está tudo certo Pois não Tudo bem Ok, muito obrigado Existe dinheiro público investido nesta instituição Só isso já nos dá muito direito De querer saber o que está acontecendo aqui Ainda mais Quando está acontecendo uma violação flagrante A Código de Defesa do Consumidor Entende? Então Então eu gostaria de Fica mais aqui, Karina De pontuar mais uma vez Que Isso precisa chegar Até o governador Romeu Zema Só pelo fato De que tem dinheiro público do governo de Minas Gerais Sendo investido nesta instituição As redes do governador É Arroba Romeu Zema Oficial Depois eu vou falar de novo com vocês Bem Mendes Bem Mendes Bem Bem Mendes Isso Isso Quem pode virar de conversar com eles? A senhora está a conversar com eles? Sem a presença da equipe que ele está querendo dizer Justamente É Eu já tentei resolver com vocês desde dezembro Vocês só me mandam jurídico, jurídico, jurídico Até 4 de fevereiro Vocês não resolveram comigo Basta que a senhora passe os dados para ela E o estorno deve ser feito assim Porque vocês não conversaram comigo até então Precisou disso aqui para vocês não escutar Então eu não quero conversar mais sozinha Agora eu quero resolver só aqui e pronto Entendi Olha, a gente quer abrir o boletim sim Pela exposição das pessoas críticas Então a questão de ocorrência vai ser atenta Tanto a sua versão quanto a versão dela Isso aí é Vamos a porquê Comercial Primeiro que essas situações cabem A questão policial Caberia o PROCON Só que geralmente as pessoas primeiro procuram Né? IA 190 Para solucionar de outra forma E se procurasse o PROCON Ela também seria atendida da mesma forma Então funcionaria a sua empresa Com certeza que a parte que ele está fazendo Que ele está te explicando Propõe ele te explicar Não, entendeu? E vocês entraram no acordo Não precisava nem no ator no local Com certeza Sempre acontece as situações Aí a gente vem Com licença Não, mas é porque ela está dizendo Que não precisava da reportagem E ela está desrespeitando o trabalho da imprensa Eu não vou aceitar isso Precisava Quem decide é a consumidora Quem decide é a consumidora Quem decide é a consumidora Agora a pessoa não ocorre isso Se a empresa é feito Tanto a sua versão quanto a dela Quem decide a conveniência ou não De uma equipe de jornalismo É a consumidora Não é a senhora A consumidora julgou A consumidora julgou conveniente Então a equipe está aqui Eu só quero que eles resolvam isso para mim Agora Sim Porque eu estou com as mensagens Que eu estou tentando resolver Desde 17 de dezembro E eles estão me ignorando Não responderam Só falaram jurídico Jurídico Só isso que eu quero É, era só conversar Mas ninguém me responde Eu tenho que... Rebeca a atendente Tá bom? Pelo WhatsApp institucional Não é isso? É Pronto Vamos lá Você vai entrar Para resolver Você tem direito de não aceitar Entrar sozinha Isso é bom pontuar Mas eu preciso entrar Para resolver? Se você não quiser Você não tem obrigação De entrar sozinha Você pode passar os seus dados Você pode passar os seus dados Para ela Mas ele já tem Exatamente A demanda já está clara Se você não se sentir confortável De conversar sozinha Quando você expressou isso Já está Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou chegar Eu não entendo Quererem levar o consumidor Sozinho Para conversar Quando o consumidor Já tentou resolver Inúmeras vezes E se sentiu seguro Quando vem uma equipe De jornalismo Por que agora Tirar o consumidor Da presença do jornalista E querer conversar sozinho? Toda a demanda Já foi explicada Opa, tá bom? Novamente eu quero deixar As redes Oficiais do governador Arroba Romeu Zema Oficial Por que? Faça favor aqui Paulo Os alunos estão querendo sair Por que? Porque existe dinheiro Público investido Nessa instituição Que é parceira Que tem uma relação Com o governo Do estado de Minas Gerais Através de um programa O governo do estado De Minas Gerais Precisa se atentar Ao fato de que Uma empresa Que está recebendo Dinheiro público Trata consumidor Desta forma Então Quem segue a ronda Do consumidor Arroba Romeu Zema Oficial Que é o governador Do estado de Minas Gerais E deixa ali O que você pensa Sobre a situação Nós precisamos Tudo bom? Não vai Presta identidade Ação Só para Eu Pode ficar com Tranquilo, tá? Vai dar certo Eu entrei em contato Com o Procon Sim Da minha cidade Você entrou em contato Com o Procon E o que te responderam? Que era para me procurar A empresa Entendendo? A consumidora entrou em contato Sim com o Procon A ronda do consumidor É necessária Nós vamos apartar O desfecho ali Eu não sei Como que vai ser A situação Entre vocês E a instituição Se o senhor quiser Então Só levar lá A informação Que foi feito O pagamento No cartão Mas basta Fazerem um estorno Eu estou te falando Se eu checaria Um acordo aqui As partes Em torno de um acordo Que desistir Da outra vez Ok Aí A gente nem vai fazer Mas se não chegar No formato E vocês Quiserem a formação Que é um direito seu Vai ser feito Aí a gente vai citar A versão Ela vai falar com calma O que aconteceu E a gente coloca No formato Cabel Eu acho importante O registro Porque houve aqui Promessas de processo É Aí É aquilo que eu estou te falando Você conversando com ela Ela não desistiu Certo Perfeito Perfeito Muito obrigado Isso aí sem problemas Muito obrigado É uma coisa que A gente é imparcial Certamente A gente vem em pras Para ou registrar o fato Para tentar resolver Certamente Ok Agora agradeço A gente vai aguardar Fica tranquilo Obrigado Foi mencionado o PROCON Aqui Aí a Karine A Karine estava me mostrando Ela acionou o PROCON E não obteve ajuda Eu vou chamar até de socorro Não obteve socorro Por parte do PROCON Mandaram Você vir aqui A empresa tentar resolver Aqui Na empresa E ela está tentando Gente Nós estamos falando Um consumidor que mora Em Esmeraldas Entende? É complicado Eu acho Algumas coisas são Realmente Difíceis A gente aceitar Tranquilamente São instituições públicas Que deveriam fazer O trabalho Como esse da Ronda Ostensivo Ir com os consumidores Até os estabelecimentos Mas Ah, vai você Ah Não dá Por isso que a Ronda É necessária Eu estou curioso Para saber Onde está o senhor Luiz Se eu não estiver enganado E aquele primeiro Que estava Aqui bastante Alterado Enfim Chamou a polícia Mas até agora Quem está Enfrentando o BO É a colega de trabalho dele Uma mulher Muitas vezes Muitos homens Querem suportar Feito machões Mas deixam seus B.O.s Para serem resolvidos Pelas mulheres Carine Ela verificou lá Essa pessoa Que não vai ter jeito De fazer o listor De valor Porque Segundo ela Está previsto no contrato Nós vamos fazer a ocorrência Aqui na base humanitária De frente Ok? A gente acompanha Tudo bem Aguardem o processo judicial Vamos lá Ela vai também Ela vai passar Ah vai também Ok Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gostaria de achar claro Que nós tentamos O artigo 49 E foi apresentado O que os pais Dos filhos que estudam Na escola Vão na escola Vão pensar E quiser De obedecer Até as redes sociais Do governador de Minas Vão na escola Vão na escola E vai fazer o que os pais Porque tem dinheiro público Meu ali Tem dinheiro público Seu ali Tem Existe um programa Do governo estadual Que tem dinheiro público Investido ali Então vá até as plataformas Do governador Romeu Zema Porque o governador Precisa de solicitar Que alguém Verifique o contrato Da grau técnico Governador Agora o jornalista Bem Mendes Falando diretamente Para o senhor Porque eu sei Que isso vai chegar Até o senhor Eu sei A grau técnico O contrato dela Possui uma porção De cláusulas Que estão em desconformidade Com o código de defesa Do consumidor Tenha atenção Seleciona aí Alguém Uma equipe Para averiguar Corretamente Para onde o dinheiro público Está sendo destinado Aqui Na grau técnico De contagem As redes sociais O governador É arroba Romeu Zema Oficial De contagem Minas Gerais Eu sou O Ben Mendes Para a Ronda do Consumidor O Ben Mendes O Ben Mendes Legenda Adriana Zanotto